Olha, está passando a luz Ó, o cara chegou mais para a chegada Não É, o cara está no pé Não, 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 olha o outro lá Onde? Onde? É mesmo Naquele lá de cima, acho que Está saindo fumaça De cima Está faltando fumaça de cima Que hora que é? Se fosse eu vim, eu não ia poder estar voando tão perto Caramba Caramba O outro não estou achando Cadê? Está muito perto Está muito perto E balão não é, porque se fosse balão eles iriam tudo com medo na direção É mesmo Não, está ali ainda Minha droga A câmera não está pegando Não, aquele está bem longe Ai filha Está aqui Está lá Não estou conseguindo pegar com a câmera mais Não, não estou pegando mais Não, eu estou enxergando Eu não estou enxergando mais Não estou pegando nada Ele está apagando Não estou vendo mais Também não Ele está ficando vermelho Hã? Ele está ficando vermelho Olha o lugar Eu não vi mais, cadê ele? Ele está tipo indo na direção da antena aqui Calma aqui, Ana Dessa antena aqui em cima Não, ele está lá, bem reto aqui da antena Eu sentei na mais comprida lá de trás É essa aqui É essa aqui De cima aqui Não, a preta Não, a preta Creta, gente, eu não estou vendo agora Não, está bem longe agora Não consegui pegar nem com o zoom da câmera aqui Sumiu Sumiu, né? Agora sumiu Estou conseguindo ver Nossa, uma luz bem pequenininha Não, 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 não Coisa mais engraçada Como é que deu tão certo Os dois quase se cruzaram aqui, viu? Caramba Só tem que ficar ali, que é cheio